Estou aqui com a Sandra, que é professora. Ela leciona... O que é que lecionas? Leciono Álgebra e Geometria. E agora estás connosco, felizmente durante o verão, a fazer várias coisas como bolseira de ensino. Sim, como bolseira. Tenho vindo a ajudar, a organizar e a desenvolver novos conteúdos, maioritariamente na parte dos exercícios do site. E a razão pela qual estás a fazer isto é que tiveste algumas ideias e abordaste questões muito interessantes. Como professora de matemática, quando introduzo conceitos novos aos alunos, recebo muitas questões. Olha, uma dessas questões é, qual é a diferença entre uma equação e uma função? Uma questão interessante. Equação versus função. É uma questão muito interessante. Vamos parar o vídeo e deixar que os espectadores tentem pensar um pouco sobre isto. E depois nós iremos tentar responder isto. Concordas? Parece-me bem. Sim. Então, Rogério, como é que tu irias responder a esta questão? Qual é a diferença entre uma equação e uma função? Deixa-me pensar um pouco sobre isto. Então, deixa-me pensar. Eu acho que provavelmente existem equações que não são funções e funções que não são equações. E depois, existem provavelmente coisas que são ambas. Então, deixa-me pensar nisto desta maneira. Vou desenhar. Se isto for o mundo das equações, aqui mesmo, então isto são equações, equações. E depois, aqui é o mundo das funções. É o mundo das funções. Eu acho que existe alguma sobreposição. Já vamos pensar qual poderá ser essa sobreposição. Aqui está o mundo das funções. Assim, uma equação que não é uma função, que estaria aqui, uma simples, seria algo como x mais 3 igual a 10. Não estou explicitamente a falar sobre objetos e imagens, ou relações entre variáveis. A expressão x mais 3 igual a 10. Então, isto, eu acho que seria apenas uma equação, não seria uma função. As funções, essencialmente, abordam relações entre variáveis. Para cada valor da variável independente, ou objeto, a função dá um só valor para a variável imagem, ou dependente. Vou concretizar. Podem definir uma função como uma equação. E vou fazer isso num segundo. Mas também há muitas outras maneiras de definir uma função. Podem visualmente definir uma função, talvez com um gráfico ou algo assim como isto. E talvez eu, na realidade, marque aqui alguns valores concretos. Então, temos 1, 2, 3. Aqueles são os potenciais valores de x. E depois, no eixo da vertical, eu mostro qual será o valor da minha função. Literalmente, a minha função de x. E talvez aquilo seja 1, 2, 3. E talvez esta função esteja definida para todos os valores não negativos de x. Então, isto é zero. Deixem-me só desenhar. Então, isto aqui, o que eu desenhei até agora, defini aquela função. Eu nem sequer tenho de usar um sinal de igual. Se x é 2, pelo menos da maneira como eu desenhei, y é igual a 3. Vocês deram-me este objeto 2 e eu dei-vos a imagem correspondente. Então, esta será uma definição legítima de função. Outra definição de função seria semelhante àquilo que fazes num programa de computador. Algo assim. Digamos que inserem o dia da semana. Os objetos são o dia da semana. Se o dia for igual à segunda-feira, segunda... Então, cereais. A função diz-nos aquilo que vamos comer naquele dia. Se não, se o dia não for segunda, teremos rolo de carne. Rolo de carne. Então, isto aqui também seria uma função. Apenas temos uma imagem. Para qualquer dia da semana, apenas podemos dizer cereais ou rolo de carne. Não existem dias em que estejamos a comer cereais e rolo de carne. O que parece repugnante. E depois, se eu estivesse a pensar sobre alguma coisa que pudesse ser uma equação e uma função, eu acho que a forma como penso nisso é que a equação é algo que podemos usar para definir a função. Então, por exemplo, podíamos dizer que y é igual a 4x menos 10. Isto é uma potencial definição para expressar y como uma função de x. Podem dar-me qualquer valor de x. Depois, posso encontrar o correspondente valor de y. Então, isto é como eu iria pensar neste assunto. E aí, a próxima vez!